Estou encantado com a Daniela Rua. É elegância, é talento, é beleza. Ponto e vírgula. Um só episódio do programa Os Traidores, da SIC, foi o suficiente para Paulo Abreu elogiar, e de que maneira, a atriz e apresentadora Daniela Rua. Ponto e vírgula. Estou encantado com a Daniela Rua. Começou por admitir o chefe de redação da revista TV Guia. Escolha surpreendente de Daniela Oliveira para apresentar Os Traidores, a atriz em elegância. Classe, simpatia, talento e beleza, elogiou. Ponto e vírgula a mão no bolso esquerdo das calças, o fato, a gravata, a maquilhagem, as palavras. A escolha dos protagonistas, entre 19 concorrentes, com um toque suave no ombro. Tudo perfeito. Saliento-o, antes de deixar uma promessa. Ponto e vírgula. Não sei o que poderá suceder de agora em diante. Sei que, para já, Os Traidores é uma lufada de ar fresco na televisão, eu. Aos domingos à noite, prometo continuar a seguir Daniela, sem nunca trair Catarina Furtado com o seu da voice quidos, vejo na segunda-feira. No sofá, com o Leonor ao meu lado, garantiu.